Oi pessoal, hoje é o feriadão do Curbão Bairã, estou mostrando o meu vídeo aqui como foi, passando uma pincelada rapidinho. Aqui foi o café da manhã, depois as crianças chegaram para pegar a bala do Curbão Bairã, as crianças pegam bala, pedem dinheiro, a gente dá para os mais velhos, tomam a benção, eu sempre posto isso nas minhas redes sociais das festas. E depois eu fui visitar minha amiga, que tem um salão, que vocês já viram eu com ela várias vezes aqui, ela fez do salão um açougue, porque ela tem uma máquina de moer carne, e como essa época é a época do sacrifício do carneiro, que eles fazem o Curbão Bairã, eles matam e depois levam para ela moer as carnes, cortar as carnes, e ela tem esse maquinário lá, e trabalha de açougueira, de cabeleireira para açougueira, junto com os filhos. Depois eu voltei para casa, nessa rua deserta, não tinha ninguém, fui para casa, e aí eu cheguei e vi meu marido cortando também, brincando de açougueiro, cortando as carnes, que a família deu, o vizinho deu, graças a Deus, a Rambi do Lá, eu estou virando vegetariana, né gente, se Deus quiser, é uma meta que eu quero, eliminar a carne da minha vida, mas ainda, eu ainda como um pouco, mas eu peço a Deus que me tire essa vontade, que eu amo os animais, e eu não queria, eu não quero mais comer carne, estou trabalhando para isso, meu psicológico, e se Deus quiser, eu vou conseguir, aí está meu marido de açougueiro, e aí foi nosso dia, né, nós fomos um dia do feriado desse jeito, muito cansado, nós nem saímos direito, porque meu marido está muito cansado, trabalhou muito, muito tarde, né, nesse feriadão, e eu também estava cansada, e nós passamos o dia assim. Então, vamos lá.